Desde madrugada, eu na calçada olhando as estrelas e a lua Parece que estou vendo a sua risada Na minha Caminho sempre sem destino algum Sempre quando na madrugada, eu olho lá fora as estradas E parece ouvir os barulhos que caem do céu Parece que o mundo chove E estrela cadente que cai no céu E parece uma bomba nuclear Nuclear Tudo é ela que me fez ficar dessa forma louco Nas alucinações dessa paixão E é de ficar sem seu amor As cortinas se fecham Logo eu vou Dormir As cortinas se fecham Logo eu vou Dormir Amém Amém Amém